Todavia, surge uma pergunta que não quer calar. O que o Ministério Público Mineiro e, quiçá, de todo o brasileiro, espera de V. Exª? Com a liderança que exerce, V. Exª, junto aos procuradores-gerais de todo o país e amparado na expressiva votação que obteve junto à classe no último peito, como fiscal da lei, e, assim, esperamos que V. Exª restabeleça, que V. Exª resgate, primeiro, o império da lei e da ordem democrática, vilipendiada e atropelada pelo ditador de Brasília. E que V. Exª restabeleça o orgulho de ser promotor de justiça. Que V. Exª resgate e faça prevalecer as nobres e fundamentais prerrogativas do Ministério Público no processo acusatório, usurpadas pela autoridade apontada.